Bem-vindo a mais um Se Liga na Oficina. Pessoal, cadê o filtro? Honda CR-V Flex. Qual é a localização do filtro? Onde que fica o filtro de combustível? Eu vou mostrar para você nesse vídeo qual é a localização, onde fica os filtros de combustível da CR-V Flex. Beleza? Só que antes, não esquece, hein? Já deixa aquele joinha para a gente aí. Está gostando do vídeo? Está sendo de ajuda para você? A nossa intenção é te ajudar de alguma forma. Beleza? Também não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Legal? A gente agradece aí. Vamos lá, vamos ver. Cadê o filtro do Honda? Flex. Onde que fica a localização? Vamos ver? Pessoal, carro suspendido, né? Tem que estar no alto, tá? Localização do filtro, ó. O tanque, tanque de combustível está aqui, né? Aqui, ó. A parte traseira. A frente do tanque de combustível tem essa caixa plástica grande, ó. Está vendo? Está vendo essa caixa plástica? Você vai soltar alguns parafusos e umas presilhas plásticas, tá? Olha aí, ó. Essa aqui é o conjunto, ó. Está um pouquinho escuro, né? É uma caixa plástica que você vai ver. Só tem do lado esquerdo do carro, tá? Do lado esquerdo, embaixo do lado esquerdo do carro. A frente do tanque de combustível. Aí é o tanque de combustível, tá? Ó. Ele está ali, ó. Ó. Olha ali nesse suportinho, tá? Aí, ó. Um parafusinho, você vai soltar ali, ó. Um parafusinho ali, você solta. O outro, nessa ponta aqui. De 6 milímetros, com uma 10 sextavada. Ó. Olha o filtro aí, ó. Esse é o filtro, tá? Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui. Para vocês melhor. Aí, ó. Aí está o filtro. Tá bom? Essa é a localização. Debaixo dessa caixa plástica, você vai ver o filtro. Soltou um parafusinho ali. Do suporte. O outro aqui. Desconecta ali a... Engate rápido, ó. Uma ponta aqui. E a outra ali, ó. Já está fora, já. Simples, né? Tá bom? Ó, pessoal. Removendo o suporte lá de baixo do carro, né? Ó. É simples, tá? Tem... Ah... Essa... Essa abraçadeira, né? Grande aí. Tem que ter uma borracha, né? Ela encaixa de um lado aqui, nesse rasgo. Tá? É... Tem um parafusinho, ó. Aí, ó. Um rosco aí, né? Simples. Ó. É... Nesse sentido, é só colocar... O sentido da seta do fluxo, ó. Não pode inverter, tá? Ó, sentido para frente do carro, ó. Tá bom? A saída para frente do carro, ó. Tá? É simples, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Encaixa de um lado. Olha, ó. Encaixou de um lado, ó. Fica certinho, ó. Tá? Não é difícil, não. Tá bom? O que a gente quer passar para vocês, ó. Que o filtro de combustível da CRV Flex, ele serve, tá? É o WK, o MAN, WK58, serve certinho, tá bom? Certinho. É esse mesmo. WK58, toda CRV Flex, esse aí, é certinho. O da Fran, o G10225F, também é intercambiável aí com esse WK58 da MAN, da MAN Filter. MAN Filter, qualquer um desses dois aí, dá certinho lá. Não tem problema nenhum. Tá bom? Nós vamos também trocar, o cliente forneceu, ó. Foi lá buscar na Honda. Esse diário da Honda é um pouquinho meio salgado. O preço dele, mas compensa, tá? É um filtro original, genuíno, tá? A numeração está aí. Filtro de ar. Olha aí, essa é a numeração. Filtro de ar da CRV Honda 2014. Olha o estado do outro aqui, ó, pessoal. Olha o estado desse filtro. Olha isso. Isso gera aumento de consumo, tá? Tá muito ruim aí, ó. No manual do fabricante, pede-se a cada 30 mil quilômetros, tá? Trocar o filtro de ar a cada 30 mil quilômetros. Olha a diferença. Olha isso. Esse é o novinho, né? Tá ruim aí o negócio aí. Tá feio. A gente já limpou toda a caixa de ar, ó. Ó. Toda a caixa de ar limpinho. Olha aí, ó. Caixa de ar. As mangueiras. Toma cuidado que tem um sensor aqui, MAF de ar, que mede ar, tá? Toma cuidado com esse sensor pra fazer a limpeza. Toma cuidado com ele, tá? E não danificar, não usa algum produto lá dentro. Toma muito cuidado. Nós vamos também trocar as velas do motor. No manual, tá pedindo 60 mil quilômetros, tá? Pra trocar as velas. Também vamos colocar uma genuína. E estamos limpando o corpo de borboleta. Beleza? Mas olha a situação do filtro aí, ó. Às vezes você não sabe por que o seu carro não tá conseguindo fazer as médias. Não está consumindo combustível. Tá fazendo menos por litro. Tá aí, ó. Olha, dá uma olhada no filtro lá. Certifica-se qual é a quilometragem que tem que trocar. Normalmente, os carros, filtros normais, 10 em 10. 10 em 10 mil quilômetros. A Honda pede 30 em 30. Tá bom? Olha a situação aí. Tá feio, né? Isso gera um aumento de combustível. Tá bom? Pessoal, ó. Olha a borda do corpo de borboletas, ó. Olha isso, ó. Toda carbonizada, tá vendo? É legal fazer uma limpeza, tá? É válido isso. Que é aí que passa o ar da marcha lenta, tá? O ar da marcha lenta passa por essa frestinha da borboleta. Tem muito corpo de borboleta. Tá? Deixando limpa aí, melhora, tá? Tem algo significativo. Tá bom? Fazer uma limpeza. É difícil mostrar assim. Mas tá bem carbonizado aí, ó. Sai vapor por essas mangueiras. Tá vendo? Ó, por essa mangueira aí sai vapor. Ó. E suja. Ela joga direto aí. Carvão aí, ó. Óleo, né? Do motor. Ó. Vai criando uma crosta de sujeira. Tá difícil pra olhar na câmera, mas tá sujo sim, tá? Tá bom? É bom fazer isso aí. Fazer uma limpeza. Tá? Inclui isso. Porque é válido. Né? É válido aí. É isso mesmo. Legal? Vamos fazer isso aí também. Não conseguimos, pessoal, gravar o final do serviço da CRV. A limpeza do corpo, a montagem dos filtros ali. Ela já foi entregue pro cliente. Ele até deu um retorno pra nós. Ela veio aqui na oficina pra trocar os filtros, os filtros de combustível. Você viu a localização do filtro de combustível. Lá debaixo do carro, naquela caixa enorme, plástica. Lá dentro tem o canister e tem também o filtro de combustível. Então, toda a CRV, flex, o filtro de combustível fica lá dentro. Ela veio pra nós, pra trocar os filtros, a vela do motor. Fizemos uma diagnose no sistema com injeção e limpeza do corpo de borboleta. Mas ela veio, por que mesmo? Ela veio devido a um consumo, um elevado consumo de combustível. O dono dela começou a se queixar. Falei, olha, está consumindo muito. E agora mesmo, conversei com ele no WhatsApp. E ele falou que ele está viajando e ela voltou a fazer as médias bacanas. Fez uma média legal. Acho que ele falou 12 quilômetros na estrada. Pessoal, fica atento a isso. Filtro de combustível, filtro de ar. Coloque de qualidade. Não abra mão da qualidade. Tem certas coisas que não dá pra abrir mão. O dono da CRV, ele foi comprar o filtro de ar na concessionária. É mais caro? É. Mas tem coisa que não acha no mercado, nem de fabricantes. Fabricantes que fornecem pras montadoras. Às vezes você não acha, você é obrigado a comprar mesmo na concessionária. Por que não abrir mão da qualidade? Porque às vezes o barato sai caro. O preço do combustível está muito elevado. E isso aí vai doer, vai doer no bolso aí. Tá bom? Ele está contente, falou que está ótimo. Ele usou aquela expressão no WhatsApp pra mim. Ele escreveu, está ótimo. A média está excelente. Então, ele está contente. Valeu? Até o próximo vídeo. Ah, você ainda não é um inscrito? Seja um inscrito em nosso canal. E se você gostou dos vídeos, te ajudou, compartilhe na sua rede social. Valeu? Um abraço. Também não esquece daquele likezinho aí. Valeu? Obrigado. Até mais. Até o próximo vídeo.